Para a frente Felipe, como é que você vai dirigir olhando para o lado menino? Para a frente não vai bater Olha para a frente Felipe, olha o carro ali, você vai bater no carro Tudo bem Vai Felipe, vira Vou vir lá Para lá, para lá Felipe, para lá Olha o monte verde Felipe, senão a gente vai bater lá no monte verde A gente vai bater no mato Olha o mato aí na frente Está vendo agora o monte de mato? Sim, vai Corta para cá, corta para cá, senão vai sair na água Motorista Olha para a frente motorista, não estou admirando o carro não Olha para a frente Qualquer lugar por aqui está bom né Aqui já não tem tanta gente Está bom mãe? Aqui já não tem tanta gente Porque lugar deserto, deserto a gente não está achando Não tem, só tem um ponto Tá bom Aí, né Fê? Tchau Eu, 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 eu Eu vou pegar Cuidado pai Vai muito para trás O cadaria é fofo Pronto Desliga o carro motorista Pelo final Pelo final Pelo final Obrigado.